Música Boa tarde doutor, seja muito bem-vindo, primeira vez aqui em casa. Espero que o senhor volte mais vezes, viu? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Tatiana, boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço o convite e com certeza, dessa será a primeira de muitas. De muitas, é sempre um prazer receber pessoas como o senhor aqui em casa e já vamos responder a pergunta que foi feita aqui dentro do nosso estúdio enquanto rodava a vinheta, nosso cinegrafista Ricardo questionou mas esse frio de Três Lagoas pode causar isso tudo mesmo? Então, manda ver doutor, pode? Pode sim, até mesmo porque nós estamos acostumados com o calor muito intenso, né? Então o nosso organismo, nosso aparelho cardiovascular, ele não está tão preparado para esse clima intenso de frio que nós recebemos em alguns dias, né? Então, assim, você vê que é um frio que incomoda todo mundo, principalmente o sumatogrossense, né? Acostumado com o calor muito grande. Então, assim, isso atrapalha muito o aparelho cardiovascular, principalmente as doenças coronarianas, né? Porque eu pego um paciente que tem alguma predisposição ou tem alguma placa, alguma obstrução nas coronárias discretas ou moderadas, com esse frio eles podem ter intensificar os sintomas dessas doenças ou até mesmo piorar o quadro clínico, né? Porque durante o frio, o que acontece? Nossos vasos, nossas artérias, elas fazem, nós chamamos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Elas diminuem o diâmetro dela, elas encolhem, né? Então, se você tem ali dentro de uma coronária uma placa de 50%, 60% e vem com esse frio e faz uma vasoconstricção, essa lesão de 50% vai para 70%, que já é importante. Então, onde os pacientes aumentam o risco de infarto, de angina, de AVC, né? Por causa dessa diminuição do calibre desses vasos com o frio. Tanto é que nessa época é a época, assim, que dispara no pronto-socorro o número de pacientes com síndrome coronarianas, né? Nossa, que curioso! Bom, não tem como a gente controlar tempo e temperatura, mas tem como eu de alguma forma me prevenir, doutor? Sim, sim. Então, assim, nós sempre orientamos pacientes que já são cardiopatas, já têm alguma doença aterosclerótica, pacientes tabagistas, pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares. No período do frio, esse paciente sempre tem que estar se agasalhando mais, andando mais com uma prevenção melhor em relação ao frio, para não deixar com que isso ataque o sistema cardiovascular deles, né? Então, assim, esses pacientes sempre têm que evitar um local onde tem um frio intenso, ou se você vai se deparar com esse frio, sempre está bem agasalhado, bem protegido para não ter nenhum evento. É aquela história de vovó, não pode tomar friagem? Exatamente. As vovós estão certas, né? Então, assim, sempre se proteger bem. Então, assim, ainda mais em Três Lagoas, nós não estamos acostumados. Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul, né? Nós não estamos acostumados com esse frio intenso. Então, quando vem, da noite para o dia esfria aqui, né? Que nem aconteceu há 10, 15 dias atrás, né? Então, nós não estamos preparados. Nosso corpo não está preparado para isso. Então, às vezes, quando acontece essa inversão térmica muito rápida, o organismo sente muito rápido também. E o contrário, doutor? A gente vai, então vamos partir da ideia de que estamos no inverno, dias bem frios, baixas temperaturas, de repente amanheceu mais quente, calor. Também é arriscado? É, não, assim, não tanto quanto o frio, né? Porque no calor, ao contrário do frio, os nossos vasos, eles fazem uma vasodilatação. Então, eles dilatam, né? Então, assim, aumenta o diâmetro deles, né? Então, assim, em relação do frio para o calor, em relação à parte coronariopatas, doença cardiovascular, não tem tanto significativo quanto ao inverso. Doutor, agora uma curiosidade. É verdade ou é mito que isso ocorre muito mais com pessoas mais jovens, aquelas com menos de 45 anos? Não, assim, não é que é mito. Nem que é tão verdade assim. Acontece, mas o que nós, nós cardiologistas, falamos que é mais, no jovem, acaba sendo mais grave, mais perigoso, o infarto, essas doenças ateroscleróticas. Por quê? Porque o jovem, que nós falamos, eles não têm, como posso dizer, um sistema de defesa no organismo, né? Colaterais, as artérias colaterais, que ajudam aquela artéria, aquela veia que está obstruída, a compensar. O idoso, já pela própria senilidade dele, então ele começa a fazer alguns raminhos que ajudam essa artéria a irrigar um pouco. Então, quando tem um infarto no idoso, não que não seja grave, é muito grave. Mas, ele aguenta, às vezes, um pouco mais, porque o jovem não tem esses sistemas de defesa. Então, geralmente, o infarto no jovem, sabe, na faixa etária de 40 anos, tudo, ele acaba sendo mais grave devido a esse problema, que eles não têm esse sistema de defesa que o organismo faz naturalmente no idoso. Doutor, e existem alguns sinais que podem aí levantar bandeira, que a gente pode ficar mais atento, que sirvam de sinalizador? Ah, sim, não. Sempre tem que ficar atento aí a você começar a ter um evento repetindo aí de cansaço, falta de ar, dor no peito, né? Você começa a fazer algum esforço, caminha pouco e já começa a ter uma dor no peito. Ah, eu não sentia isso há 15, 20 dias atrás, comecei a ter sintomas. Então, não é normal. Então, qualquer sintoma desse que começa, você começa a perceber que iniciou no seu dia a dia, tem que estar sendo avaliado. Pode ser que não seja nada, mas a grande maioria desencadeia alguma doença cardiovascular. Doutor, e nessa época do ano, a gente acaba ficando um pouco mais preguiçoso, vai faltando da academia, fica um pouquinho mais comilão, o apetite aumenta principalmente para pratos que são aí mais carregados nas calorias, porque naturalmente a gente quer se sentir mais aquecido. E como que a gente pode driblar essas sabotagens que a gente mesmo se coloca, né? Falta da academia, toma menos água, come alimentos mais calóricos, qual que é a orientação? É, isso é um grande problema para nós, que nós nos deparamos diariamente no nosso consultório, né? O paciente, ele fica mais restringido, né? A sair, fazer uma atividade, tudo. Nós procuramos, assim, orientar com que evite, pode até diminuir um pouco a intensidade, né? Mas não pare, né? Porque o organismo, ele precisa disso, ele não entende que você está com frio, que você está cansado, ele entende que você está, seu sistema está diminuindo a sua funcionabilidade. Então, assim, nós sempre procuramos a orientar com que não pare drasticamente, mas faça com uma menor intensidade, vai em algum horário que está mais quente, não vai, tem gente que é acostumado a acordar 4, 5 horas da manhã para ir para a academia, é um excelente horário, mas no frio, está muito frio, então isso daí pode prejudicar, então vai num horário que a temperatura está mais amena, em relação à alimentação também, né? Então, assim, nessa época é muito difícil, né? Mas nós temos que nos policiar e nos balancear, porque nosso organismo não reconhece como, ah, está frio, vou comer pior, vou comer mais desregrado, está calor, vou comer... Não, então, assim, o organismo, ele não reconhece isso, então nós temos que nos policiarmos e tentar evitar o máximo possível dessas guloseimas aí do inverno. Então, chegando o dia dos namorados, é aquele jantar romântico, vai estar frio, vai querer pedir fundir, daqui a pouco são as festas juninas, então tem que ter cautela, né, doutor? Tem que ter cautela, tem que ter cautela. Uma última pergunta, doutor, é se o paciente que possui alguma doença crônica, o senhor citou, né, problemas cardíacos, claro, mas não só aquelas doenças ligadas ao coração, diabetes, por exemplo, né, e idosos, são pessoas que ficam ali na margem de grupo de risco? Sim, é o que eu sempre falo, o paciente diabético, para nós, cardiologistas, ele já de, paciente já de baixo risco, ele já vai para, no mínimo, intermediário, né? Então, é um paciente que tem que ficar sempre com uma luz acesa, sempre atento à sua saúde, porque o diabetes, ele vai te pegando devagarzinho. Então, na hora que você percebe, já danificou algum sistema, ou sistema cardiovascular, sistema renal, sistema cerebral. Então, assim, esses pacientes que já têm uma doença, uma cardiopatia estrutural, uma doença cardíaca, já teve infarto, já teve AVC, tem diabetes, é tabagista, tudo, esse paciente tem que se cuidar, tá? Então, assim, nós sempre otimizamos mais ele nessas fases de inverno, nós puxamos ele mais perto de nós, com uma avaliação mais curta, para não deixar acontecer alguma coisa, e se tiver a acontecer, nós já estarmos dando um diagnóstico mais rápido, mais precoce, para com que não evolua essa doença. Então, nós tentamos fazer um mutirão aí de ideias e de fundamentos, para quê? Para com que essa doença não progrida, para que ela mantenha ali estabilizada do jeito que ela está. Mas sempre, como eu já disse, sempre esses pacientes, sempre mais uma prevenção maior, se agasalhar mais, evitar um contato direto muito forte com um frio, né? Nessa época, tem bastante sereno à noite, nessas garoinhas, então, isso é muito ruim. E nós estamos, tem que pensar também, nós estamos numa época, uma virose muito grande. Nós estamos tendo um surto de virose aí, não acabou o Covid ainda, temos bastante casos de Covid ainda, então, nós temos que nos restringir e tomar muito cuidado a isso daí, porque qualquer infecção viral, bacteriana oportunista devido ao frio, ela pode te complicar nas outras patologias que você tem. Então, vamos fazer a lição de casa bonitinha, né, doutor? Exatamente, vamos tomar cuidado. Já lembrei da vovó, friagem sereno, nem pensar. Vamos seguir o espaço da vovó. Muito cedo ou muito à noite, nem pensar. Não, não, vamos ficar em casa, embaixo da coberta, na televisão. Uma Netflix, melhor, né, doutor? Melhor. Tá, Jair, doutor, muito obrigada, foi um prazer receber o senhor aqui em casa, viu? As portas sempre abertas, porque, afinal de contas, a casa é sua. Eu que agradeço, mais uma vez, pelo convite, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, e sempre um prazer também estar tirando a dúvida aí dos telespectadores. Às vezes, muita gente não tem o acesso tão fácil a nós, né? A uma consulta, a uma avaliação, tirar uma dúvida mínima que for, né? Então, parabenizar vocês pra estar abrindo esse espaço aí, pra estar passando aí pra todo mundo aí, um pouquinho aí do nosso conhecimento. Tá, Jair, doutor, é nosso papel, a nossa prestação de serviço aqui com a comunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos fazer uma pausa, bem rapidinha. Na volta tem receitinha, que é de festa junina. Ai, meu Deus, o doutor vai me matar. E tem fofoca também. Fica por aí. E até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti